E aí, pessoal? Nós preparamos alguns... Eu falei e aí, pessoal, né? E aí, pessoal? Nós, atletas, trabalhamos todos os músculos do nosso corpo e nós preparamos uma sequência pra vocês. Então, vamos lá? E aí, gostaram desse vídeo? Pra não perder nada, curta o Diário de Borda nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!